O Lohan foi fazer exercícios, e exercícios são essenciais para o corpo e para a mente, não é? Mas tem muita gente que não curte os exercícios convencionais, como a academia, por exemplo. E aí buscam esportes alternativos. Uma modalidade de esporte, inclusive, que tem crescido em Aracaju, é o polidense. Que é um esporte onde são realizados movimentos de flexibilidade, calistenia, em uma barra de aço vertical. E aí, o nosso querido Lohan, ele foi conhecer um pouco dessa modalidade até tentar. Eita, será que ele conseguiu? Eu não sei, creio eu que pode ser que sim, pode ser que não, vamos lá. É o que a gente vai saber. Uma barra fixada na posição vertical e movimentos corporais artísticos ou esportivos. Esse é o polidense. Diferente do que muita gente pensa, o poli, como é carinhosamente chamado, não está ligado somente à sensualidade. Vai muito além desse tipo de prática. Ele surgiu na década de 80, na Inglaterra, com inspiração no Maracamp, uma espécie de yoga e ginástica tradicional indiana. O que não podemos negar é que nos últimos anos, o polidense tem aumentado o seu número de adeptos mundo afora. Aqui no Brasil, não é diferente. E você em dia veio até aqui, esse centro de treinamento especializado em polidense, conhecer um pouco desse esporte, que também é uma dança. Dança ou esporte, o polidense trabalha não só o corpo, mas sobretudo a mente. E para falar mais sobre esse esporte, essa dança, para falar mais sobre polidense, eu estou aqui com a instrutora Grace, que está recebendo a gente aqui no estúdio. Fala, Grace, como é poder estar desenvolvendo um trabalho como esse, tão específico, que a galera está conhecendo e está gostando também. É uma satisfação muito grande desenvolver um trabalho voltado para o polidense e para todas as vertentes que o polidense possui. O poli é relativamente novo, é uma atividade relativamente nova, mas ela vem ganhando muita repercussão ao redor do mundo. E aqui no estado não é diferente, já tem muitos estúdios que trabalham o polidense aqui. E é uma atividade que está se difundindo de uma forma muito rápida, tanto no Brasil como no mundo, através de campeonatos, de eventos, de festivais. E é muito satisfatório trabalhar com o poli. Então, para a gente começar o nosso papo, explica para a galera que está em casa quais são os primeiros passos e como é feito o polidense, né? Até para a galera desmistificar, quebrar paradigmas, entender melhor como funciona. Isso. O polidense, ele é dividido em várias vertentes. Nós temos vertentes dentro do poli. Temos uma vertente mais artística, que a gente chama de poliarte. Temos uma vertente mais esportiva, que chamamos de poliesport. Temos a vertente que trabalha a sensualidade e a feminilidade, né? Que trabalha muito o empoderamento feminino. Aqui no estúdio, principalmente, trabalhamos com a vertente artística e com a vertente esportiva, mas também trabalhamos com a vertente do empoderamento. O poli, ele é um meio bem complexo, né? E nos campeonatos que existem ao redor do Brasil e do mundo, eles são subdivididos em categorias femininas e masculinas e também infantis. Então, é algo assim que já sofreu uma evolução muito grande. A atividade do poli cresceu. Ele é dividido em várias categorias de movimentos, movimentos calistênicos que utilizam muita força, muita flexibilidade. Explica pra galera o que é calistênico, movimentos calistênicos. Movimentos calistênicos, eles são feitos a partir da sustentação do peso do próprio corpo. Então, você sustenta o seu corpo através da sua própria musculatura, utilizando o peso dele, né? Pra poder se manter na movimentação. Muito bom. Agora, Gracie, conta aqui pra gente também sobre a questão das roupas. Tem roupa específica pra poder estar fazendo esse tipo de atividade? Pode ser qualquer roupa? Explica pra galera melhor. Tem roupa específica pra fazer essa modalidade, principalmente porque nós precisamos da pele exposta pra termos aderência com a barra. Por isso, nós, praticantes femininas, temos que utilizar, geralmente, top e short, porque precisamos do máximo de pele exposta pra poder nos sustentar. E, geralmente, o público masculino utiliza mais de sunga pra que a gente consiga ter contato e atrito. E até você falou uma coisa interessante. Não só mulheres que praticam polidense, mas homens também. Fala sobre o público. Homem, mulher, idoso, se tem criança. Como é que funciona a questão do público? O público é muito vasto. E é muito interessante quando a gente vai num campeonato e a gente olha de crianças de 5 anos de idade, desde 5, 6 anos, já começam na prática do poliesportes. E você vê também pessoas idosas com mais de 60 anos praticando. O ambiente de um estúdio de polidense é um ambiente de motivação, onde nós estamos sempre motivando o outro a ser o melhor que ele pode ser. Excelente. E também falar sobre a questão dos benefícios na saúde das pessoas também. Saúde mental, saúde física, né? O polie é uma atividade que ajuda demais a gente a se reconhecer como pessoa. Quando a gente entra aqui no estúdio, a gente olha no espelho e a gente tem que aceitar o próprio corpo, ainda mais com roupas curtas, né? Porque nós precisamos dessa exposição da pele. E o polie ajuda demais as pessoas a se transformarem de dentro pra fora. Elas chegam aqui sem acreditar que elas vão conseguir fazer os movimentos e os exercícios. E elas saem daqui com outro pensamento. Nossa, eu achava que eu não conseguia, mas eu consigo. Então ela se supera, ela se desafia e ela começa a se aceitar. Dá pra perceber a alegria da turma que pratica polidense. Inclusive de atletas de outras áreas que mudaram de modalidade, como é o caso da ginasta Anny Eduarda. O polidense me ajudou na minha consciência corporal, nas minhas atividades de dia a dia, na força, na flexibilidade, na minha saúde mental, que é que eu posso me distrair, eu posso me libertar. É um meio pra minha válvula de escape. E eu também tô gostando muito de conhecer essa nova modalidade, que é o polidense. E eu consigo entender mais o meu corpo, o que mais eu preciso, o que fica melhor pra mim. E aí E aí E olha que temos a DEP. Eu tô falando da nossa produtora Juliana Paixão e também da diva Jaqueline Cruz. Será que eu consigo praticar também? Então, falando isso tudo de polidense, será que eu consigo fazer algum movimento, eu sou meio duro, viu? Eu sou meio duro. Consegue, consegue. Eu tiro o leite de pedra. Eu vou conseguir. Então vamos lá. Desafio aceito. No início não foi fácil. Afinal, pra fazer polidense, você tem que utilizar o corpo praticamente todo. Mas depois, não é que eu me dei bem? Eita, que eu... Na verdade, eu sou preparado, você viu, né? Só tô um pouco cansado, mas tudo bem. Gente, é espetacular. Uma experiência muito boa. E me diga, como o seu aluno aqui na primeira aula se saiu aí? Mas se saiu muito bem. Olha aí os aplausos aí, tá vendo? Viu que eu já conseguia se sustentar? Você viu, rapaz, né? É, a gente consegue sustentar o peso do próprio corpo. É uma questão de prática. Verdade. E vale também a gente fazer esse convite pra galera também conhecer, né? Esse esporte, essa dança, né? Com certeza. É muito válido conhecer e experimentar. E além de ser muito divertido, né? Também faz muito bem pro corpo e pra saúde. O polidense que exercita o corpo é o mesmo que desfaz preconceitos, tranquiliza a mente e é mais que uma expressão de arte. É uma expressão de vida. O acabou hoje! Ah, muito bom! Arrasou, gente! O Lohan andou muito bem aí nos movimentos de poli, viu? Muito bacana, eu já fiz, é muito legal. É difícil, gente, não é fácil pra você que acha. É um esporte super completo e que exige demais, né? E como muito bem falou o Lohan, é bom pra tirar aí esse preconceito, né? As pessoas só associam o poli a uma dança, mas é um esporte também. E como você viu, homens e mulheres estão praticando, né? E o esporte tem crescido bastante aqui em Aracaju. Lohan, amiga, você mandou bem demais, viu? Regulando aqui, olha só, e tcham, e virava. Depois eu senti um pouquinho, mas nada que 48 horas depois não melhorasse. É, só 48 horas depois. Agora, deixa de falar, o Lohan, ele chegou aqui dizendo que você não tinha mandado bem e tal. Ele é meio que despeitado com você, você se liga nisso. Eu vou indicar pra ele um clínico cirurgião que bota silicone pra ele deixar de ser despeitado, entendeu? Aí ele vai... Boa, boa! Entendeu? Entendeu, Alan? Você tá me ouvindo, né, Alan? Boa, viu? Boa! Boa!